O único sobrinho vivo de Santa Paulina, Alexandre Atílio Vizentine, comemorou no último domingo 102 anos em uma celebração no santuário. Acompanhado pela família, Alexandre, mediante algumas limitações provocadas pela idade, permaneceu durante toda a missa. Na celebração, participaram diversos familiares, entre filhos, primos, netos e bisnetos de Alexandre. Durante o momento com a Santa Paulina, o semblante do idoso expressava alegria ao olhar para a imagem da santa. No fim da cerimônia, todos aproveitaram para tirar fotos com o único sobrinho vivo da Santa Paulina. O idoso, que fala italiano, mora no bairro Alto Alferes, em Nova Trento, aproximadamente 5 quilômetros do santuário Santa Paulina, em uma casa que ele mesmo construiu. O filho, Agenor Vizentine, mora próximo e ajuda nos cuidados necessários. A família mantém tradição do plantio de uva e produção de vinho, repassadas de geração. Nascido no dia 4 de março de 1917, o idoso é filho de Marta e Manuel Benjamin Vizentine, o segundo irmão da santa. A última vez que Alexandre viu a tia viva foi quando faleceu o pai dela, Antônio Napoleone Vizentine. A família está na quarta geração de parentes da santa.